E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom galera, hoje eu trago para vocês o seguinte tema Por que todos tem medo de Kakashi? Sim, então mano, já vai deixando o like, depois se inscreve, ativa o sininho Que é essa aí, tá ligado? Eleve o seu chakra e só vem Hum... como é que eu posso dizer isso? Minha primeira impressão de vocês é que são um bando de idiotas E bom pessoal, todo mundo aqui sabe que o Kakashi é um dos ninjas mais temidos do anime O famoso ninja que copia, que antigamente possui o poder dos Uchihas Já deixou muita gente tremendo só de ouvir o seu nome Mas você sabia que sua fome existia até antes de começar a trilhar o seu caminho como ninja? E você também sabia que não foi apenas o Sharingan que o deixou famoso? E bem, Kakashi Ataki sempre foi um prodígio desde pequeno Sua habilidade com ninjutsu era diferente de todos os ninjas de sua geração Em todas as áreas do conceito de Shinobi, ele era impecável Tem uma quantidade de chakra considerável boa É um personagem rápido E no taijutsu, sempre foi um dos melhores E até mesmo em genjutsu, já era bem habilidoso ainda jovem Portanto, quando eu falo que Kakashi já era um ninja quase perfeito ainda jovem Eu não estou exagerando Ele já era bem famoso no País do Fogo e até em outros países Todavia, o fato de seu pai ser um dos ninjas mais importantes e poderosos do mundo Ajudou um pouco a expandir sua fama em todos os países do mundo ninja Mas, como eu disse, sua fama no País do Fogo não veio apenas através de seu pai No entanto, rapaziada, não vamos exagerar demais, né? Ser filho do canino branco ajudou bastante a expandir sua fama fora da Vila da Folha Até porque, ambos se pareciam muito Tanto que a vovó Shio da Vila da Areia acabou atacando o Kakashi pensando que era seu pai Afinal, Sakumu Hataki foi o responsável por matar o filho da vovó Shio lá na Segunda Grande Guerra Ninja Inclusive, esse cara que o canino branco matou é o pai de Sasori Mas, enfim, o tempo foi passando e após se graduar na Academia Ninja Kakashi era considerado um Chunin de nível Chunin E apenas mantiveram ele como um Chunin para que seu ego não subside mais Porque a verdade tem que ser dita, né? O Kakashi era um gênio Mas isso fazia dele um dos personagens mais arrogantes da sua época Mas não teve jeito Uma hora, eles tinham que lhe conceder o título de Chunin E foi justamente na Terceira Grande Guerra Ninja E nessa época, o Kakashi era conhecido E após essa guerra, ele passou a ser realmente temido no campo de batalha O discípulo do Relâmpago Amarelo Que agora era um Chunin e liderava a equipe Estava tão afobado em sua primeira missão Com medo de não cumpri-la perfeitamente Que ela acabou errando várias vezes durante a guerra Primeiro com seu Shidori Que não estava realmente pronto E logo em seguida A sua liderança toda errada Que resultou no sequestro de Rin Isso tudo aconteceu porque ele seguia as regras de forma bem rígida Afinal, o seu pai se matou Após ser difumado pela Vila da Folha Em não terminar a missão Para salvar seus companheiros Porém Kakashi Acabou mudando de ideia E junto ao Obito Salvar a Rin dos Ninjas da Pedra Mas infelizmente o Obito Se sacrificou para salvar seu amigo De uma pedra enorme Que ia cair em seu corpo Com isso Kakashi, que era um Junin E líder daquele time Recebeu o presente que seu amigo não havia lhe dado Ele entrega ao Kakashi O seu maior tesouro O seu Sharingan E aqui nasceu O famoso ninja que copiou Mais de mil jutsu Kakashi do Sharingan Agora Kakashi Além de ser reconhecido mundialmente Ele também Era temido porque havia completado seu jutsu O letal Shidori Que é basicamente Impossível de se defender A não ser que você seja tão rápido quanto o ataque Ou tem algum jutsu do mesmo nível Com essa técnica mortal aperfeiçoada pelo seu Sharingan Agora ele poderia completar as missões Da forma mais simples Que é matando seus inimigos Sem piedade Kakashi Se tornou um assassino frio Tanto que foi para Nambu de Danzo E também Nambu Que serviu ao Hokage Mas após um longo período Dentro dessa organização secreta Iruzen Decide tirá-lo de lá Para dar uma folga ao Kakashi E torná-lo líder De um time de genins No mundo ninja Aqueles que rompem as regras São Escória É verdade Mas Aqueles que abandonam seus amigos São piores que a Escória Vale lembrar Que nesse meio tempo Kakashi ficou famoso Por copiar muitos jutsus com seu Sharingan Tudo bem que até hoje Ele usou poucos Mas O homem é dito Possui mais de mil jutsus E agora em Boruto Após ter perdido seu Sharingan na guerra Kakashi Ainda se mantém como um dos ninjas Mais poderoso E famoso do anime Afinal de contas Ele se tornou O sexto Hokage